Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Sexta-feira, dia de passear com o mundo cooperativo. Nosso destino? O Rio Grande do Sul. Vamos conhecer o agroturismo da Serra Gaúcha. Bem-vindos a Gramado, um dos destinos mais visitados do Brasil. Colonizada por portugueses, italianos e alemães, a cidade mantém até hoje as tradições dos imigrantes na arquitetura e também na culinária. E você já sabe que o fim de semana se aproxima e a turma do MundoCOP traz um boletim com as principais notícias do cooperativismo brasileiro. Cooperativas brasileiras priorizam inovação. De acordo com uma pesquisa recentemente realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, mais de 80% das cooperativas do Brasil consideram a inovação um fator fundamental. E aqui no estúdio, vamos falar sobre as conquistas nos 25 anos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. A gente não esperava, mas sempre perseguiu esse avanço e a gente está perseguindo mais ainda. Então a gente tem tentado sempre evoluir muito o trabalho do IDAF. O que foi notícia no cooperativismo brasileiro? Você acompanha agora no Boletim MundoCOP. Olá, Bruno! Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Jade Matias Peroni e estamos direto da redação da MundoCOP com as principais notícias sobre o cooperativismo. Está no ar mais um Boletim MundoCOP de notícias. Cooperativas brasileiras priorizam inovação. De acordo com uma pesquisa recentemente realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, mais de 80% das cooperativas do Brasil consideram a inovação um fator fundamental e já incluem essa temática em seus planejamentos estratégicos. De acordo com Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, há muitos investimentos para aumentar a competitividade das cooperativas e agora o objetivo é de aumentar os atuais 84% para 100% das cooperativas que têm inovação em seu planejamento. Sucessão na Santa Clara, a grande história por trás da cooperativa. Com legado e tradição, a Santa Clara é a mais antiga cooperativa de laticínios em atividade no Brasil e traz consigo histórias incríveis de quem faz a diferença diariamente no cooperativismo. Recentemente, a cooperativa anunciou a sucessão de sua presidência a um associado que desde os 14 anos integra a equipe da cooperativa. E por isso, a MundoCop conheceu a história do novo presidente, Geus Ituns, falando sobre suas perspectivas e os atuais desafios. Confira a entrevista completa em nosso site. Cooperativa de Saúde lança projeto para startups. Em busca de conquistar maiores espaços de inovação, a Central Nacional Unimed lançou o Desafio de Inovação Unimed, que tem como objetivo se juntar a startups para criar projetos e soluções para o dia a dia da cooperativa. O projeto conecta tronco, nova célula de inovação da cooperativa, com startups por meio de plataforma de Open Innovation. E para finalizar, o Mapa e a Universidade Federal de Viçosa, a UFV, oferecem cursos de capacitação em cooperativismo para agricultores familiares. Agricultores familiares interessados na gestão de empreendimentos coletivos já podem realizar a sua pré-inscrição para os cursos de capacitação em associativismo e cooperativismo, lançados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. A iniciativa, que é uma estratégia que visa impulsionar o desenvolvimento da agricultura familiar no país, tem os cursos gratuitos e as atividades realizadas de forma virtual. Querem saber sobre essas e outras notícias na íntegra? É só baixar o aplicativo da MundoCop e nos seguir nas redes sociais. Além dessas notícias, vocês terão acesso às entrevistas exclusivas, artigos de grandes personalidades e vão poder ler a revista no formato digital. Confira também nosso canal no YouTube e a Confraria do Cooperativismo, nosso podcast exclusivo que está disponível no Spotify. Bom, Bruno, vou ficando por aqui. Até a semana que vem com mais um Boletim MundoCop de notícias e uma boa semana a todos. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo está completando 25 anos. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o Fabiano Graziotti, ele que é diretor técnico do IDAF. Fabiano, bem-vindo. Olá, Bruno. É um prazer participar aqui do programa, principalmente nessa data especial, 25 anos do IDAF. Temos muito a comemorar, né? Muito, muita conquista, muitos avanços que a gente vem conquistando nesses longos 25 anos. Nós chegamos a uma data comemorativa, 25 anos. Mas, ao longo da trajetória, a gente esperava que o IDAF chegasse onde chegou aqui no Estado? A gente não esperava, mas sempre perseguiu esse avanço e a gente está perseguindo mais ainda. Então, a gente tem tentado sempre evoluir muito o trabalho do IDAF. O Fabiano, ao longo desses anos, a gente viu que o trabalho do IDAF é extremamente importante, principalmente para normatizar as rotinas no campo. E, muitas vezes, o produtor, lá atrás, via o IDAF como um inimigo dele. Hoje, ele já vê como um amigo. Essa mudança de paradigma mostra um pouquinho também a mudança do pensamento do homem do campo? Sim, sim. A mudança do pensamento do homem do campo facilita muito o nosso trabalho. E a gente tem sempre seguido as orientações do nosso diretor, do nosso governador, que é estar junto ao homem do campo. Não adianta eu ter o homem do campo como inimigo, que nunca vamos avançar. Então, a gente sempre tem se aproximado do homem do campo. A gente tem feito reuniões. Tem chamado o produtor para junto do IDAF para poder orientar o produtor da melhor forma. E, na sua avaliação, em que momento virou a chave na cabeça do agricultor? Que ele tinha que ver o IDAF como um aliado e não como um inimigo dele? Bruno, no momento que ele percebeu que, estando regularizado junto ao IDAF, junto aos órgãos ambientais, ele ganha mercado, ele ganha renda, ele pode comercializar o seu produto, não só no seu município, mas no estado e até no Brasil. Então, está sendo uma parceria. O IDAF Produtor Rural hoje é uma parceria que tem gerado bons frutos para o estado do Espírito Santo. Para quem está em casa e não tem muita ideia de como é o trabalho do IDAF, eu queria que você falasse um pouquinho. Quais são as ações do IDAF junto aos agricultores? O IDAF, ele é um órgão, vamos dizer assim, quase que único no Brasil. Porque, para a gente ter uma ideia, Minas Gerais, para realizar o trabalho que o IDAF faz, hoje existem cinco órgãos. Então, o IDAF faz o trabalho de cinco órgãos em determinados estados. A gente atua na defesa sanitária e inspeção animal, então a gente garante saúde pública, oferece ao consumidor um produto de qualidade, carnes inspecionadas, fiscalização de frigorífico. A gente atua na defesa sanitária animal, vegetal, então a gente cuida das doenças do mamoeiro, das outras culturas. Então, a gente garante um produto de qualidade, tanto para consumo no estado, quanto para exportação. A gente atua no controle e licenciamento das atividades florestais, então a gente preserva as florestas, a gente orienta o produtor o que ele pode fazer, o que ele não pode, para não prejudicar o meio ambiente. A gente atua nas terras e cartografias, então a gente atua demarcando as divisas dos municípios, regularização fundiária de áreas devolutas e áreas dominais do estado. Então, a gente tem todo esse trabalho junto aos municípios também. A gente também tem o núcleo de projetos especiais, que a gente atua no crédito fundiário, tanto para aquisição de propriedades, para implantação de assentamentos, quanto para produção nessas propriedades. A gente também tem a gerência de agroindústria de pequeno porte, que foi uma gerência criada há pouco mais de dois anos. Ou seja, não dá para se pensar em campo, em agronegócio, sem ter o IDAF como parceiro. Além disso, ainda tem o laboratório de análise da qualidade do leite, que a gente credenciou junto ao MAPA e também à RBQL. Então, hoje a gente pode fazer análise do leite, da qualidade do leite em todo o Espírito Santo e até de outros estados. São um dos poucos laboratórios públicos no Brasil que fazem isso. Inclusive, a gente teve o privilégio de mostrar um pouquinho esse laboratório aqui no Mundo Cooperativo e essa foi um pleito e uma conquista das cooperativas do Espírito Santo. É importantíssimo, a gente vai ter condição total de atender as cooperativas instaladas aqui no Espírito Santo. E, recentemente, a gente conseguiu uma extensão de escopo do laboratório. Então, a gente está fazendo análise dos exames de raiva do rebanho do Estado e também da anemia infecciosa equídea. Ou seja, lembrar de tudo isso não é fácil e a atuação é bem abrangente. O cooperativismo, como a gente falou, ele tem uma importância muito grande no laboratório de leite, mas ele está envolvido em muitas atividades do IDAF, né? Sim, sim. Principalmente na questão do crédito fundiário. Então, hoje a gente atua com associações que podem vir a ser cooperativas, tanto no crédito fundiário quanto também nas agroindústrias de pequeno porte. Você falou de agroindústria e a agroindústria, agora a gente percebe que tem dado um boom aqui no Espírito Santo, porque não adianta somente o produtor produzir lá no campo e não ter uma agregação de valor no produto. Essa agroindustrialização, você vê que ela vem crescendo mesmo, ou é só uma percepção minha, e a importância que ela tem para o homem do campo, Fabiano? Não, ela vem crescendo e vem crescendo também o número de agroindústrias que tem procurado o IDAF para se regularizar. E como eu já falei, o objetivo da regularização é basicamente aumentar mercado. Ele regularizado, ele consegue vender em todo o Estado do Espírito Santo e, às vezes, até para o Brasil. Quando você fala aumento de mercado, é um selinho que vai vir no produto? Um selinho que vai vir no produto que garante a qualidade daquele produto, que ele foi inspecionado e que está sendo comercializado de acordo com as normas sanitárias. Se a gente tiver que falar de selo, a gente não pode deixar de citar o selo arte, que é um selo muito importante, uma ideia do Espírito Santo e que acabou ganhando o mundo, né? A ideia surgiu no Espírito Santo e a gente tem um pioneirismo também no selo arte. Porque, por exemplo, o Espírito Santo foi o primeiro Estado do Brasil a emitir selo arte para produtos carnes. Já existia selo arte para queijo, para outros produtos, mas para carnes foi o primeiro Estado a emitir o seu Estado do Espírito Santo. Fabiano, e você acredita que esse trabalho do IDAF, ele foi importante lá atrás, no início, ele é importante agora, no presente, e ele será importante também no futuro? Sim, com certeza. A gente tem trabalhado justamente para poder sempre ter a frente do tempo. A gente tem que abrir mercado, a gente tem que auxiliar o produtor, a gente tem que estar à frente. Hoje a gente está digitalizando os nossos processos no IDAF. Então a gente já tem sistemas hoje, por exemplo, o Ciapec. O produtor não precisa do IDAF hoje para emitir uma guia de trânsito animal, ele consegue emitir esse sistema. Da mesma forma o IDAF, com as receitas agronômicas. Então a gente está trabalhando justamente para a gente sempre estar à frente do nosso tempo. E é fácil colocar tudo isso na cabeça do produtor, que agora ele não precisa mais ir lá, que ele pode fazer tudo na palma da mão, ou no celular, ou no computador? Não, não é fácil, mas a gente tem conseguido boas adesões. O produtor hoje, ele também, a gente não tem mais aquele produtor que fica só lá na roça. Hoje os produtores também já estão antenados, já estão conectados, já tem... E as futuras gerações estão aí para poder ajudar também, né? Sim. A gente está vendo hoje um inverso. Antes a população jovem ia para a zona urbana, hoje a gente vê muitos que vieram para estudar e estão retornando para as suas propriedades para investir justamente na agroindústria. Fabiano Graziotti, diretor técnico do IDAF, obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. Obrigado a você e sempre à disposição. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos passear pela Serra Gaúcha, conhecer o agroturismo em Gramado. O Mundo Cooperativo volta já. Olá, presidentes, diretores, conselheiros, lideranças, cooperados e empregados das nossas cooperativas capixabas. Na tarde desta terça-feira, o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, divulgou novas medidas para conter o avanço no número de casos da Covid-19. Medidas essas que são aplicadas a todos os 78 municípios do nosso Estado do Espírito Santo. Para que possamos superar essa fase difícil para a história da humanidade, precisamos mostrar, mais do que nunca, o nosso poder de cooperação. O cooperativismo é e sempre foi um modelo de negócio que foca no desenvolvimento econômico diretamente aliado ao desenvolvimento social. Para nós, as pessoas estão no centro de todas as decisões. O cuidado faz parte da nossa prática diária. Desde o início da pandemia, o nosso movimento atuou de forma extremamente responsável, adotando protocolos rigorosos para garantir a segurança de todos. Agora é hora de darmos mais um passo em direção ao futuro que almejamos. Por isso, nós, do Sistema OCB Espírito Santo, estamos aqui para pedir com humildade o apoio de cada um de vocês para uma luta que é de todos nós. Nos próximos 14 dias, convidamos as nossas cooperativas a ampliarem a adoção do teletrabalho dentro das suas equipes e fortalecerem as medidas preventivas. Como instituição de representação, temos agido fortemente junto aos mais diferentes atores e poderes para diminuir os impactos dessa crise, gerar oportunidades e garantir que o cooperativismo saia desse período ainda mais forte e mais resiliente. Assim, seguiremos trabalhando. Sabemos que os próximos 14 dias atingirão duramente diversos segmentos, exigindo medidas para mitigar os efeitos econômicos dessa quarentena. Estamos atuantes e vigilantes para reduzir esses efeitos e garantir todo o suporte necessário às nossas cooperativas, como aquelas das áreas de transporte de passageiros, transporte escolar, educacional e agro, proporcionando as melhores condições para os nossos cooperados e empregados. Superar a pandemia exige a participação de toda a sociedade. O coletivo é essencial para ultrapassarmos esse desafio e sairmos vencedores. A construção do amanhã pode e deve começar agora. Continuaremos unidos por um objetivo e juntos pelo cooperativismo. Muito obrigado. Agora vamos passear no mundo cooperativo, subir a Serra do Rio Grande do Sul para conhecer o agroturismo gaúcho. Bem-vindos a Gramado, um dos destinos mais visitados do Brasil. Colonizada por portugueses, italianos e alemães, A cidade mantém até hoje as tradições dos imigrantes na arquitetura e também na culinária. São delícias de dar água na boca. E é por isso que o lugar encanta 6 milhões de turistas todos os anos. A beleza da Serra Gaúcha não está somente nas cidades, mas também no interior. Para onde seguimos viagem para conhecer um dos roteiros de agroturismo da região. E lá vamos nós, rumo ao sítio da família Lazarete. Aqui encontramos um belo parreiral e muitos produtos artesanais. Tem o vinho, né? Que é o caro forte, né? Que a gente, assim, tem o vinho, tem o suco de uva, tem a graspa, tem umas geleias também que a gente fabrica aí. E os licores também que a gente produz aí. O carro-chefe é o vinho produzido como antigamente. Vem desde, vem da pareira, vem pra cá, é processada a uva aqui mesmo no porão, é passado pra essas pipas aí antigas de madeira, que eu tenho ainda, com muito orgulho, ainda faço questão de falar, que foi meu bisavô que fez. E estão aí, estão sendo usados ainda e vão ser usados pra muito tempo ainda. Depois que vem pra pipa, então ela fica em torno de quatro dias aí fermentando com a casca tudo junto. Depois do quarto dia, então, que é a casca separada do líquido. Então a casca não é jogada fora a casca, então ela é guardada em tonéis. Logo após, então, a colheta, eu vou usar essa casca, então, pra fazer a graspa. Que é a bebida que eu faço aí. Aqui a gente chama de graspa, né? Mas é conhecida também como grapa. E é chamada também em Portugal de bagaceira. Mas é o mesmo produto, né? É uma bebida destilada da casca da uva. E o vinho, então, já é passado por outra pipa, então, só o líquido. E ele vai continuar fermentando. Em torno de mais uns 15 a 20 dias, ele vai continuar fermentando separado em outra pipa. Parou a fermentação, então, daí vem o processo de maturação e decantação do vinho. Como aqui é feito bem artesanal, o meu vinho não passa por filtros, nada. Ele vai decantando naturalmente. Então, nesse meio tempo até ele ficar pronto pro consumo, é feita quatro transvasas nele. É uma maneira da gente ir limpando o vinho. O vinho, pra ficar pronto pro consumo, ele vai demorar em torno de seis meses. Nesse meio tempo aí, eu troco a pipa quatro vezes. Quatro transvasas feitas nele, até ele maturar e se limpar. Eu vou dizer assim que tem que gostar do que se faz. É gratificante pra mim contar histórias. Claro que, às vezes, a gente não tem aquele estudo, mas eu conto do jeito que eu faço aí. Então, é muito gratificante contar a história que começou com o meu bisavô, o avô, o pai, né? E agora chegou a minha vez aí. Tomara que um dos meus guris continue, né? É uma pena, né? Senão, não vão dar continuidade daqui pra diante. Foi um prazer conhecer um pouquinho da história da família do senhor, seu Newton. Pensou o que acabou? Ainda dá tempo para uma paradinha no café da família Rã. Aqui encontramos comida típica e música boa. Lá se vão 20 anos, desde que eles decidiram abrir a porteira da propriedade para os visitantes. Nós praticamente fomos os pioneiros e, principalmente em matéria de café, somos os pioneiros no interior. A princípio, não era para ser o café. É que nós temos de casa a origem dos embutidos. Meus antepassados, que vieram da Alemanha, trouxeram todo o material de defumados da Alemanha. E nós tínhamos a pretensão de conseguir encaixar isso numa cidade turística. Mas não foi assim. A concorrência foi muito grande, porque a cidade era pequena. É um produto que encarece, porque é tudo natural. Não temos nada de produto químico dentro deles. E um dia, o nosso prefeito se elegeu, nosso candidato, e optamos por fazer uma recepção para ele, com tudo que nós tínhamos aprendido em casa. Aí ele falou, é isso que eu quero para o meu homem do interior. Vamos ver se isso avança. E foi aí que nós avançamos, foi lento, mas foi gratificante. E hoje estamos plenamente realizados. Com quase 80 anos, dona Isolde não se cansa de preparar todas essas delícias para agradar o turista. Estou com essa idade avançada e não me sinto como tal, porque todos que nos visitam, eles nos estimulam a seguir. E é claro que a gente não poderia sair daqui sem descobrir um dos segredos da família. A receita do bolo de frutas. Esse bolo é um bolo seco. Ele leva uma xícara de manteiga, duas de açúcar, quatro ovos e três de farinha. E o leite é contento, dependendo da cozinheira sabe o ponto. É um envelope de... nós aqui temos monopólio, é envelope o fermento. Em outras cidades brasileiras eu já tenho distribuído minhas receitas e eles não acertaram, se comunicaram, porque eles não acharam esse fermento. Aí vale uma colher, uma colher de sopa daí. E as frutas daí. Eu boto no Natal, eu boto frutas, passas, frutas. E quando se encaminha para a Páscoa, aí eu faço ele como mármore. Aí eu boto chocolate por dentro. O modo de preparo é simples. É só misturar tudo, untar a forma, colocar no forno por 30 minutos. Para saber se assou, é muito fácil. Usa-se um palito para perfurar e se ele sai sequinho, o bolo está pronto. Muito legal, não é mesmo? O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Para rever o programa, você já sabe, é só acessar o portal Sem Notícias em senoticias.com.br. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá. Tchau. Tchau.